Pessoal, aqui você sabe que sempre tem um pouquinho de utilidade pública e prestação de serviços. Pouquinho não. Normalmente, quando eu estou fazendo as minhas lives, fazendo comentário nas redes sociais ou no rádio, sempre tem prestação de serviços e utilidade pública. E eu sou muito conversador, muito conversador. Estou usando um termo antigo. Essa semana eu conversei com um engenheiro que manja, que entende da parte de transporte público, especialmente ônibus. Você sabia que esses donos de ônibus, e eu já falei isso sem conhecimento, mas agora conhecimento. Todos eles, especialmente de São Paulo, porque esse engenheiro é aqui de São Paulo. Ele disse o seguinte, esses donos de empresas de ônibus, que uma comprando a outra, você percebeu que ao longo do tempo, as empresas mudam de nome, mas no fundo é igual operadoras de telefonia, uma comprando a outra, e às vezes, inclusive esse é o caso mesmo, eles pedem concordata, dizem que estão no prejuízo, nunca estão, só para não pagar ações trabalhistas dos ex-funcionários. E eles cada vez mais ricos, tão ricos que a gente não pode nem classificá-los como milionários, eles são bilionários. Uma coisa puxando a outra, o subsídio. Eles adoram os prefeitos, porque os prefeitos, toda vez que aumenta a tarifa, os empresários, eles colocam o prefeito, seja lá qual cidade for, e se for de São Paulo, melhor ainda. O subsídio, eles pedem, eles nem exigem, pedem, os prefeitos atendem. E é claro que essas empresas, em época eleitoral, nunca ninguém vai falar isso. Eles ajudam bastante os políticos, candidatos a vereadores, especialmente, e também o prefeito. Agora, uma coisa puxando a outra, é claro, o subsídio, é dinheiro público, e a gente vai fingindo que acredita. Agora, com essa questão de terceirização, aproveitando esse vídeo, terceirização, você sabia, vou dar um exemplo só, no Rio de Janeiro, vocês que são gariocas sabem disso. Depois que terceirizaram a água no Rio de Janeiro, a conta está mais alta, quase 100%. Para falar exatamente, de 80% a 91%, a conta de água aumentou, depois que foi terceirizado. Eu não estou aqui defendendo terceirização, mas normalmente terceirização, sem base nenhuma, ela dá nisso. Porque aqui em São Paulo, por exemplo, o governador, ele já entrou com essa ideia fixa. Eu quero, é teimoso, eu quero terceirizar a Sabesp. Qual o interesse dele de ter prioridade a Sabesp? Ele deveria responder isso, não é verdade? Então, normalmente terceirização não tem dado certo em São Paulo. Veja um exemplo claro e objetivo. Enel, essa porcaria de Enel, que está na mão dos italianos, espanhóis, não interessa, não está na mão dos brasileiros. Ela foi vendida a preço de banana e eles estão dando gargalhadas porque o Procon, depois de 10 dias, o pessoal do Procon de São Paulo acordaram e deram a multa de 100 milhões. Que piada, né? Primeiro que isso é mentira, é lorota. E outra coisa, ninguém paga nem multa de 1 bilhão, vai pagar de 100 milhões? E tem gente que acredita. O Procon de São Paulo querendo passar atestado de trouxas para as pessoas. Procon, que deveria cumprir sua função agora, nesses últimos dias, defendendo a população dessa porcaria, desse lixo da Enel. Eles se calaram. Se calaram. E agora vem na imprensa passar atestado de trouxa e diz que já multou em 107 milhões a Enel. Bom, primeiro, se você multar, eles não vão pagar e não vão pagar mesmo. Eles nunca pagaram. Nunca pagaram. Então, acorda a população. Acorda, povão. Um abraço.